A gente se cumprimenta Cumprimenta? Sim Falando assim, assim Oi, 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 oi O tio atrevo fala Oi E o Davi responde Oi E todo mundo fala Oi, 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 oi A gente se cumprimenta Cumprimenta? Oi Falando assim, assim Oi, 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 oi O Dinho André fala, oi E o Davi responde, oi E todo mundo fala, oi, 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 oi